A equipa de basquetebol feminino do Ministério da Educação e Juventude no Desporto reconhece a força da equipa IFAS-IP. Já foi derrota a final Copa Função Pública. Duelo final de basquetebol Copa Função Pública entre a equipa do Ministério da Educação e Juventude no Desporto contra a equipa IFAS-IP e a equipa do Gimnasio do Desporto de Lí no fim de semana. Foi na última semana, Animado TV. E o duelo refere a IFAS-IP marcar sucesso. Ganha a vitória ao ponto de limão do recinto contra a Rathnol Resinhat. A fim termina o jogo, o Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia Ateten, e a equipa aprecia mais que a Laco não reconhece a força IFAS-IP. E o juventude, o juventude, o jogo técnico de Fura Tevez. Se me informa, se eu falo que a equipa MEJDN ini, a time da final, a gente vai fazer a presença aqui, para a Tufo Apoyo, a gente vai conseguir a parte de última parte, o jogo da UDIAK, a equipa do UDIAK joga UDIAK, o jogo da UDIAK, o jogo da UDIAK, o jogo técnico de Fura Tevez, o jogo da UDIAK, o jogo da UDIAK, o jogo da UDIAK, o jogo da UDIAK, o jogo da UDIAKён, o jogo da UDIAK, o jogo da UDIAK, o jogo da UDIAK, Selbst a gente que aUDIAK slightest tea, É sempre um que a gente conversa não, mas a gente vai apenas fazer o que a gente vai fazer a frente. Com a primeira equipa MZD, a verdadeiridade de Judite Reis, confirmou que a gente vai achar a intenção e a joguerafeira, mas tudo foi feito muito bem. E a primeira equipa da Fata foi a gente vai achar que também a pesquisa. Eu sou capaz de ter visto na minha adeptos, mas eu falho sobre a defesa. Mas eu me esforço para o espírito do basquete, para o fete forte, para o timor. Hoje eu não jogo, não tenho a cara para a minha burra de basquete, mas eu não tenho a pensar positivo. Eu jogo o basquete, porque o jogador é uma banha, até o mundo quer, e eu já jogo o player. Eu faço na minha representação do jogador da equipa, a FAES, Pascuala Franco, atuindo, ser uma equipe sente orgulho. O resultado, campeão de ser conquista, não agradece a função pública, dando a beleza de jogo, ou a organização funcionária da Sira, a do velho express Sira no talento. Eu tenho orgulho, depois da Covid-19, a função pública começou a agir para o esporte. Eu tenho que fazer a primeira vez, mas eu tenho que fazer a modalidade do basquete. Eu tenho orgulho, porque eu tenho a vitória. O final é a parte que são máxima, os adeptos e equipar, o Ministro Educação e Juventude no Desporto. Minuto de Jesus, Vascuales, reportagem do Esportivo. Obrigado por assistir.